Há um sol de rachar, acabo de sair aqui do Museu da Manhã, aqui na Praça Amalá. Muito do meu próximo livro, o terceiro livro que escrevi, que vai sair pela editora Objetiva, se passa aqui nessa região. Sabe por quê? Atrás de mim, esse rapaz de estar, é ali o Colégio São Bento, onde estudei durante oito anos. Mais pra lá, dá licença aqui só um pouquinho, é aquele mosteiro. Atrás do mosteiro, nós tínhamos a Igreja de Monserrat, tudo isso no Morro de São Bento. Vou contar e falar muito sobre essa região. Agora, o charme dessa região, onde eu dedico várias páginas do livro, é esse prédio aqui. Esse prédio aqui. Esse prédio onde ficava a Rádio Nacional, nos últimos andares. Onde se apresentavam Dalma de Oliveira, Paulo Grafindo, Calvi Peixoto, Marlene, Ângela Maria. E o rapaz tá louco pra aparecer aqui no cinema. Mostra aí, ó. Tá louco pra aparecer. O que você tá vendendo aí? Água? Pronto, pronto. E aqui nessa região, ficavam as macacas de auditório, que ganhavam dinheiro pra rasgar a roupa do Calvi. Então, prepare-se. Os Beneditinos, meu terceiro livro, vou falar muito dessa região aqui, Praça Mauá. Que teve até música do Biri Blanco, gravada por Dolores Durand.